Sempre andando em ciclos, sempre pouco criativo Não importa o que faça pra fazer tudo mais certo O tempo todo do lado errado, agora é de outro seu lado Não importa o que faça o lado certo é o seu Hoje vai ser diferente Sem mais de suas armadilhas verbais E o que parece ser mais irônico Aprendi tudo com você Alguém me disse você tem medo de perder o que não tem Esconde sua insegurança, o tanto de um sorriso O tempo todo do lado errado, agora é de outro seu lado Não importa o que faça o lado certo é o seu Hoje vai ser diferente Sem mais de suas armadilhas verbais E o que parece ser mais irônico Estou um dano sem você Cheitos, viadas, sigo em frente Agora é bom ouvir o que diz Nunca decidi nem que eu se mergol Está preso em suas armadilhas verbais